Bem, nesse vídeo eu quero mostrar como eu faço minhas mudas de kiwi. Bem, em primeiro lugar a gente tem que ter uma fruta, essa aqui eu comprei no mercado, é uma fruta nacional. Eu ainda não fiz essa experiência com frutas importadas, até agora eu só usei fruta nacional. Então, eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço para tirar sementes, para germinar, depois de germinada, como que elas já estão, minhas mudinhas. Então, esse vai ser o conteúdo do nosso vídeo de hoje. E você, meu amigo, que ainda não é inscrito, clique abaixo, inscreva-se, ative o sininho para receber nossos vídeos. Bem, então aqui eu vou mostrar como a gente faz as nossas mudas através da semente. Então, aqui nós temos uma fruta de kiwi, eu vou abrir ela, dessa forma, para estar mostrando como eu faço para remover as sementinhas dela. Então, nós temos duas formas de fazer isso. Eu posso remover dessa forma, que com a ponta de uma faca, é bom ser esse tipo de faca. Não é bom aquelas facas de pão, porque aquelas, como tem dentinho, ela não vai tirar a semente direitinho. Então, é bom que se use esse tipo de faca aqui, que eu estou mostrando para vocês. Então, aqui eu só vou dar uma demonstração como faço. Então, tem essa forma, você põe ela nesse papelzinho toalha e dá um tempinho, ela vai desidratar as suas sementinhas e você vai poder estar usando elas. E tem uma outra forma, que é através de uma peneirinha. Você remove as sementinhas do seu kiwi e vai colocar nessa peneirinha. Depois disso, você vai lavar bem essa sementinha, tirar toda essa parte de polpa que tem nela e vai deixar só a sementinha. Ela vai ficar mais ou menos dessa forma, que eu já fiz aqui anteriormente, que vocês estão vendo dentro desse copo. Então, essa aqui, ela vai ficar depois de seca, que eu já fiz para mostrar para vocês como que ela fica. Essa aqui já está desidratadinha, está a sementinha pronta para ser plantada. É a mesma coisa, é essa aqui também, quero mostrar para vocês. Então, aqui está o papel toalha com as sementes já desidratadinha. É só tirar elas, que elas ficam coladinhas junto a esse nosso papelzinho, esse nosso guardanapinho. Então, é bem simples. Então, é isso aí. Bem, então, aqui agora eu quero mostrar o substrato que eu vou usar para estar fazendo as nossas mudas de kiwi. Então, essa aqui é terra vegetal. Essa aqui é aquela que é produzida na Serra Pilheira mesmo. É aquela das matas lá, que eu consigo pegar boa parte dessa terra. Ela é muito rica em nutrientes, então, e muito bem drenada. Ela é uma terra que não retém a água, então, é excelente. Já nesse outro aqui, temos a casca de arroz carbonizada com outros materiais, que isso aqui é industrializado. Então, isso aqui a gente já compra pronto. Tem a casca de arroz que a gente compra ela pura, só a casca de arroz e esse aqui que já vem pronto. É ótimo também, muitos nutrientes, é bem drenável também, até inclusive eu coloco mais um pouco de substratos, que é para ajudar ela a ficar mais consistente, porque ela fica muito leve. Então, eu dou uma melhorada nessa, para deixar ela mais consistente. E esse aqui é o nosso famoso húmus, que também é bem rico em nutrientes. Então, esses três componentes juntos, eles vão fazer um substrato muito bom, que é o que eu tenho usado aqui quando eu faço minhas germinações. E uma parte que eu considero bastante importante é isso aqui. Então, quando você vai semear sementinhas, como a do kiwi e outras tantas frutas que tem uma sementinha, é muito minúscula, inclusive a do Manacá da Serra, eu faço isso também. Então, o que eu faço? Eu peneiro bem esse substrato antes de fazer isso. Só que para isso é importante que você tenha o seu substrato bem seco. Repare que ele está bem leve, bem seco, que eu coloco na peneirinha e ele desce mesmo, essas partezinhas menorzinhas dele. Então, observe como que ela fica. Ela fica bem fininha, esse material aqui, porque como as sementinhas são muito miudinhas, então não é bom que se deixe partes muito grandes nesse nosso substrato. Então, é bom que fique dessa forma. Bem, então agora, para plantar nossa sementinha, nós temos esses dois tipos que eu mostrei lá no início, que é essas sementinhas aqui no nosso guardanapinho, que ela fica agarradinha aqui depois que ela desidrata. Então, você pode estar tirando elas para colocar no seu vazinho. E tem também essa aqui que eu mostrei, feito com a peneirinha, que é aquela que a gente pode lavar ele, coloca na peneirinha, lava, põe ela para secar, não põe no sol, deixa ela na sombra, deixa ela desidratar. Essa aqui faz um dia, mais ou menos, que eu tirei ela e ela já está dessa forma. Cheguei pela manhã e ela já está dessa forma. Então, ela desidrata bem rápido e fica sequinha. Então, aí, você vê algumas sementinhas, eu coloco em torno de umas cinco por aí, para que não tenha problema se algumas não germinar, eu estar perdendo minhas mudinhas e perdendo o trabalho. Então, eu coloco umas quantas sementinhas aqui, entendeu? Mais de cinco aqui, eu acredito. Como elas são muito miudinhas, então, você pode colocar bastante. Aí, depois que elas germinar, você retira parte delas, deixa aquelas que germinaram melhor, estão se desenvolvendo melhor. E aquelas que saíram mais fraquinhas, mais feinhas, você tira elas, deixa as melhores. Então, agora que nós já semeamos nossas sementinhas no vaso, vamos regar ele. Então, vamos fazer uma boa rega nele, porque essa primeira é bastante importante, essa rega, para deixar o nosso substrato bem úmido, e depois manter ele sempre úmido. Então, veja que ela sai direto lá. Esse substrato, ele é bastante poroso, ele é excelente para esse tipo de coisa. Só que temos que ter cuidado para que não desidrate as nossas sementinhas. Então, agora você pode. E aí, depois que você fez isso, se você achar que ainda está... As sementinhas ficaram muito sem material por cima, pega a peneirinha e coloca mais um pouquinho, olha só. Então, um pouquinho para não enterrar muito elas, que é bom elas ficarem quase que de fora daquele jeito mesmo. Elas têm que ficar bem rasinhas, não pode ser muito profundas. Bem, então, agora que já plantamos as nossas sementinhas, fizemos o nosso vasinho para germinação, então, eu quero mostrar para vocês agora, é essas aqui que já germinaram. Então, essa aqui tem mais ou menos, minha gente, em torno de uns dois meses. Mais ou menos isso, tem essa plantinha aqui. Ele não é muito rápido, não. Então, essa aqui tem mais ou menos em torno de uns dois meses. Já essa aqui tem em torno de cinco meses. Ela tem uns cinco meses, mais ou menos, que eu coloquei ela para germinar. Então, vejam o tamanho que ela já está. Então, quando ela fica nesse ponto aqui, ela já está pronta para nós colocarmos ela em um local definitivo. Aí você vai escolher o lugar que melhor convém, porque é bom que ela fique em algum local que ela consiga pegar sol, porque essa planta precisa de sol para poder estar desenvolvendo os frutos. Então, é isso aí, meus amigos. Aqui estão nossas mudas de kiwi a partir da semente. E no próximo eu vou estar mostrando como fazer a partir da destaquia. Então, é isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, deixe seu like, comente no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.